Eu compreendo O quanto você chora por não ver Indo embora essa dor Eu sei O quanto lutou pra se manter De pé O teu lamento Chegou até o meu trono E eu tô vendo Você se ajoelhando Lá dentro Do quarto Pedindo uma saída Mas sou teu Deus E não te deixarei E quando você chora eu sei E pensa que eu te esqueci Eu sempre estive aqui Eu sempre estive aqui E olha para o alto e vê O céu aberto pra você Eu não desisti de ti Eu não desisti de ti O teu lamento Chegou até o meu trono E eu tô vendo Você se ajoelhando Lá dentro Dentro Do quarto Pedindo uma saída Eu não desisti de ti Mas sou teu Deus E não te deixarei E quando você chora E quando você chora eu sei E pensa que eu te esqueci Eu sempre estive aqui Eu sempre estive aqui E olha para o alto e vê Eu sempre estive aqui O céu aberto pra você Eu não desisti de ti Eu não desisti Eu não desisti E quando você chora eu sei E pensa que eu te esqueci Eu sempre estive aqui Eu sempre estive aqui E olha para o alto e vê O céu aberto pra você Eu não desisti de ti Eu não desisti Eu não desisti Pelos lugares mais escuros Pelos caminhos mais desertos Eu sempre estive aqui Eu sempre estive aqui Pelos lugares mais escuros Pelos caminhos mais desertos Eu não desisti de ti Eu não desisti de ti E quando você chora eu sei Que pensa que eu te esqueci Eu sempre estive aqui Eu sempre estive aqui Eu sempre estive aqui Eu sempre estive aqui E olha para o alto e vê O céu aberto pra você Eu não desisti de ti Eu não desisti de ti Eu não desisti de ti Eu sempre estive aqui Eu sempre estive aqui Não desisti de ti Legenda Adriana Zanotto